Olá, caseirinhos e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Primeiramente, muito obrigada por estarem aqui, viu? Gente, hoje eu vou fazer aqui uma geleia de jabuticaba. Eu sei que muita gente vai me xingar, porque jabuticaba não é uma coisa fácil de se encontrar aí em supermercado, né? Normalmente a gente encontra ela uma vez por ano, em feiras livres, no quintal do vizinho, enfim, não é uma coisa muito comum da gente ter o tempo todo para comprar. Eu tenho a felicidade de ter ganhado aqui um montão de jabuticaba. Já estamos comendo jabuticaba desde ontem e ainda tem bastante aqui, então eu vou fazer uma geleia para que eu não perca nada dela, porque a perecividade, opa, perecividade? Ah, gente, a validade dela, né? Ela perece muito rápido, é isso que eu quis dizer. Ela é muito perecível, então em dois ou três dias, se eu não aproveitar, eu vou perder. E a geleia dela é fantástica. Essa daqui eu ganhei da dona Dorinha, a mãe da minha amiga Val. Elas também nos acompanham aí. A dona Dorinha me presenteia o ano inteiro. Ela tem um quintal lá abençoado, gente. Ela tem quiabo, ela tem chuchu, salsinha, cebolinha. Aliás, salsinha e cebolinha eu pouco compro, porque eu sempre ganho dela muito, muito mesmo. Que Deus abençoe poderosamente, dona Dorinha. Muita fartura cada vez mais para a senhora. Gente, essa geleia não tem segredo. Ela fica realmente maravilhosa. O ano passado eu fiz ela, também com jabuticaba da dona Dorinha, e recebi um casal de tios aqui e servi um café pra eles e coloquei, né, a geleia na mesa. Gente, eu fiquei tão cheia de mim, né? Sabe quando você fica com a bola lá em cima? Meu tio disse, sabe aquela geleia que você compra que é importada, que tem um preço lá nas alturas? Ele falou, Paula, deu de 10 a 0 naquela. E hoje eu vou compartilhar com vocês. Super fácil de fazer, gente. Não é rápido, porque você tem que esperar. Mas é facílimo de fazer e os ingredientes são bem básicos, né? Além da jabuticaba, que eu tenho aqui 2kg, ó, já coloquei numa panela. Meu avô dizia que pra fazer doce não pode ser panela fina. Então eu acredito no que ele falava, porque os doces dele eram maravilhosos. Então eu tô aqui, ó, com 2kg de jabuticaba. Talvez tenha passado aí umas 100g a mais, não mais que isso. 2kg de jabuticaba. Açúcar, que eu não sei ainda o quanto que eu vou usar. E o açúcar eu já falei pra vocês, né? Que eu uso sempre o cristal, mas você pode usar o que você tiver. 500ml de água e vinagre, que eu vou usar depois. Então vamos lá, gente. Primeiro passo, eu vou colocar a minha água aqui, ó. Se, talvez, gente, a gente precise de um pouquinho mais de água depois, mas aí eu vou te falando, tá? E vai depender muito, ó. Vou levar o fogo, que eu já acabei de acender, e deixar isso aqui quieto. Tá tremendo, gente, porque eu tô segurando com uma mão aqui. Vou deixar quietinho aqui, até começar a ferver. Aí eu volto. Gente, e as minhas estão extremamente doces. Estão pequenininhas e parece que jabuticaba, quanto menor, mais doce, né? Então, vou deixar isso aqui ferver e volto com você. Olha só, gente, ela começou a ferver aqui. Eu venho assim, ó, com uma escumadeira e vou apertando ela. Olha que cor bonita que já tá ficando, sem nem estourar elas. Poderia ter feito isso antes? Poderia. Só que, como aqui, ela já tá mais amolecida, ela vai estourar com facilidade, ó, tá vendo? Algumas até estouram sozinhas. Então, é só isso aqui que eu vou fazer. Estourar bem elas e deixar ferver mais um pouquinho, pra tirar toda a cor dela. Gente, é uma fruta muito rica, viu? Ela alivia artrite, ela ajuda no sistema digestivo, embora, pra quem tem aí problema de intestino, né, pra quem é ressecado, ela não é muito saudável, não, pra você comer demais, não. Porque, na verdade, é o caroço dela, né, que dá prisão de ventre. Mas, aqui na geleia não tem perigo, porque nós não vamos estar utilizando caroço. Então, aqui, ó, eu vou espremendo todas elas e volto pra te mostrar. A minha tá tão docinha, que conforme eu fui espremendo ela, ó, ela já tá até querendo engrossar sem o açúcar. Ela tá liberando aqui o seu próprio açúcar. Olha, gente, eu exprimi tudo. Quer dizer, praticamente tudo. Porque, como elas são redondinhas, eu passei aqui uns oito minutos fazendo isso, viu, gente? E é importante ter paciência. É rápido, mas, quando a gente tá aqui fazendo só isso, né, parece que é uma eternidade. Ó, então eu fui espremendo. Aqui, eu vou acrescentar um pouquinho de vinagre, só umas gotinhas, gente, ó. Umas gotinhas de vinagre. Esse vinagre vai ajudar a dar o brilho na geleia e também vai aumentar a durabilidade dela. É que aqui na câmera você não consegue ver o caldo dela, tá a coisa mais linda, gente. Olha que coisa mais linda. Tá lindo, tá espumando, é normal, é natural. Lá no final nós vamos retirar toda essa espuma. Ó, eu acho que eu já consegui, né? Enquanto isso, eu já preparei aqui, ó, um escorredor. Coloquei aqui na minha vasilha de batedeira, porque encaixa, encaixa certinho aqui, um escorredor. Se você quiser uma peneira também, você vai ficar à vontade, tá? Então, agora eu vou desligar o fogo. Ah, gente, ó, tá vendo, ó? Eu tava conversando com vocês com o fogo, mas a hora que eu comecei, eu deixei ela ferver em fogo alto. A hora que eu comecei a amassar ela aqui, eu abaixei bem o fogo, tá? Então, agora eu vou desligar o fogo. Deixar estirar um pouquinho só, só por questão do meu escorredor ali ser plástico, tá? E vou escorrer toda essa massa. Isso aqui, ó, vai ser descarte. Nós vamos usar só o caldo. Então, vou esperar estirar um pouquinho, escorrer esse caldo. E volto com você. Olha, meu caldo aqui já esfriou completamente. Na verdade, gente, o que que aconteceu? Ele tava demorando um pouco pra esfriar, porque realmente, né, quando, embora não tenha açúcar aqui ainda, mas o próprio açúcar da fruta faz com que a temperatura permaneça lá. Então, daí já era quase hora de almoço, já servi almoço, já olha só. Praticamente, já arrumei quase toda a cozinha. E tá aqui o nosso caldo. Então, o que que eu fiz? Eu só passei lá no meu escorredor. Aqui eu tenho o meu copo de liquidificador. Nós não vamos usar liquidificador. Só vou usar aqui, gente, como medida. Olha que lindo. Parece uma água de beterraba, né? Só vou usar como medida. Por quê? Porque nós vamos precisar saber o quanto que nós temos aqui. Deixa eu ver aqui. Não vai focar pra você, sem chance de focar. Mas, gente, deu um litro certinho. Então, nós colocamos, né, os 500 ml de água e o restante foi ela que soltou. Então, por que que a gente mede? Porque, normalmente, gente, em toda geleia, né, segundo meu avô também, que era o mestre dos doces, nós teríamos que usar aqui a mesma quantidade de açúcar. Eu vou diminuir um pouquinho, porque eu percebi que a minha jabuticaba soltou realmente muito do açúcar dela. Então, aqui eu deveria colocar a mesma medida de açúcar e eu vou diminuir aí coisa de uns 200 gramas. Vou colocar ali. Vamos ver. Eu vou medir aqui. Já vou transferir isso aqui pra mesma panela que tava antes. Eu só lavei ela. Vou transferir. Não tô ligando o fogo ainda, tá, gente? Pior é que se eu colocar o açúcar aqui agora, nesse copo do liquidificador pra medir... Ah, mas eu vou pôr assim mesmo. Depois, se precisar, eu enxar com um golinho d'água. Olha, tinha dado a medida de um litro ali, eu coloquei 700 de açúcar, tá? A medida vai ser a mesma. Então, eu vou pôr aqui. Ó, vai sobrar muito excesso ali. Eu vou enxargar aqui o liquidificador com um golinho d'água. Não tem problema, não. Se eu fosse lavar o liquidificador, eu não ia conseguir secar ele totalmente, né? Então, ia dar na mesma. Pronto. Tudo aqui, o fogo tá desligado. Diz que doce bom é o doce feito na colher de pau, né? Espera que acendeu aqui. Acendeu. Doce bom é doce na colher de pau. Então, já peguei minha velhinha aqui. Gente, até teve um vídeo... Ó, vou começar a agregar aqui, tá? Teve um vídeo que eu tava com essa colher de pau aqui, que ela é antiga, antiga. Gente, ela fica assim mesmo, fica feia, né? Mas é limpinha. E daí eu falei pra vocês que realmente tava na hora de eu trocar minha colher de pau. E, em seguida, eu comprei outra. Tá nova, guardada. Usei umas duas ou três vezes. É aquele negócio, né? A gente acostuma e não tem jeito. Ó, o meu esfriou bastante, mas não precisava ter esfriado tanto. Agora, eu só vou agregar esse açúcar aqui. Não vou precisar ficar mexendo. Eu só vou vir de vez em quando mexer pra ver o ponto que tá. Porque nós queremos aqui mais ou menos um ponto de fio. Enquanto isso, eu já vou esterilizar os meus vidros, que eu vou armazenar depois. Ó, o açúcar já tá incorporado aqui. Gente, já tá frio. Tá frio. Acabei de colocar o açúcar e ele já tá consistente, ó. Então, é o seguinte, o açúcar seria a medida de um por um. Eu, ó, e pode ser até que escorreu alguma coisinha da jabuticaba ali, ó. Tá vendo? Porque como eu escorri no escorredor de arroz, né? Ele deixou passar alguma coisa, mas não tem problema. Não pode ficar caroço, de jeito nenhum. Nem caroço, nem casca. Mas ali é um pedacinho outro da polpa. E é bem pouquinho mesmo, ó. Vi um até agora. Não deve ter muita coisa, não. E não tem problema. É a polpa da jabuticaba isso aqui. Mas se você quiser refinar aí, você passa na peneira. Pra mim não vai ter essa necessidade. Ó, tudo agregado. Vou deixar no fogo alto até começar a ferver. Hora que começar a ferver, eu venho e abaixo esse fogo. Ó. Começou a ferver bem. Eu vou abaixar um pouquinho o fogo aqui. E vai espumar mesmo, tá gente? Nós vamos dar fim nessa espuma daqui a pouco. Mas por enquanto, deixa ela ali. Deixa ela ali. Vou abaixar o fogo. Tem hora que ele vai subir tanto que você pensa que vai transbordar da panela. Mas não vai. Ó, tá vendo? Tá lisinho aqui, tá fininho, ó. Então agora eu vou deixar em fogo baixo. E venho te mostrando aqui o ponto que a gente quer. E essa espuma, deixa ela aqui quietinha por enquanto. Ó, ainda não tá no ponto que a gente precisa. Mas ele já tá... Não tá num ponto de fio ainda, mas ele já tá engrossando. Então o que eu começo a fazer aqui? Eu venho aqui com a escumadeira, gente. E começo... Esse hoje não deu tanta espuma, mas ele pode até dar mais, tá? Eu venho bem por cima aqui. E vou... Ai, eu vou fazer uma lambança no meu fogão agora. Deixa eu pôr mais pra cá. Eu venho com a escumadeira bem onde tem a espuma, ó. E vou tirando por cima. E isso faz toda a diferença. Ó, tá vendo? Com delicadeza. Eu vou tirar toda essa espuma. Na medida do possível, tá, gente? Provavelmente, um restinho, outro sempre fica. Mas o excesso dela vai sair todinho aqui. Enquanto isso, ele vai chegar no ponto que a gente quer. Vou enxaguar esse com madeira de vez em quando, porque senão essa que fica aqui acaba voltando. E vou tirando. Bem devagarzinho, com paciência. Vou fazer isso. E enquanto eu vou fazendo isso, provavelmente ele já vai dar o ponto. Agora, se ele começar a dar o ponto antes, aí eu desligo o fogo e tiro a espuma depois. Não tem problema. Não fiquei mexendo muito. Ó, tá vendo? Uma mexidinha que você dá e a espuma já se espalha. Então, vou deixar ela se juntar de volta e continuar fazendo isso. Gente, tem o quê? Que ele levantou fervura aqui, tem uns 5, 8 minutos. Desculpa, gente, engasguei aqui. Tem de 5 a 8 minutos, não mais que isso. Espuma retirada com sucesso. Gente, que pena que você não consegue ver a cor que eu tô vendo aqui. Tá lindo. Parece que eu joguei glitter nele, sabe? Ó, vai formando de novo, tá, gente? Um pouquinho ali. Mas isso aqui, depois que eu desligar o fogo, eu espero descansar um pouquinho. E se formar de volta, aí eu tiro. Ó, ainda não está em ponto de frio. Mas presta atenção na colher, como ele já começa a demorar a cair, ó. Tá vendo? Ó, ó, ó os últimos pinguinhos lá. Porque o que vai endurecer ele, é só depois dele resfriado. Resfriado, na verdade, não, gente. Nós vamos, eu já deixei o meu pote aqui no jeito, até coloquei um pano aqui embaixo da minha pia. Por quê? Porque nós vamos embalar ele quente, tá? Meu pote já tá esterilizado. Eu vou embalar ele quente. Mas eu não vou pôr na geladeira, eu não vou forçar o resfriamento dele. Eu vou deixar ele resfriar naturalmente. Por quê? Se eu colocar na geladeira, ele vai funcionar. Vai endurecer rapidinho. Porém, vai juntar água. Vai ser onde a geleia vai dar água depois. Então, não vou ficar esperando o ponto de fio aqui. Se você quiser mais dura, mas você vai ver o ponto que vai ficar esse daqui. Ó, ela já tá demorando cair da colher, tá vendo? Ó, vai pingando. Tá vendo? Então, eu já vou desligar aqui. Aumentei um pouquinho, só pra ver se eu consigo te mostrar a cor que ele tá realmente... Olha só, gente, que coisa mais linda. Pronto. Desliguei. Eu vou deixar ele descansar aqui só alguns minutos. Pra que se caso suba mais alguma espuma aqui, eu consiga retirar. Tá bem quente ainda. Gente, até deixei uma colher aqui, porque a minha concha é cor de rosa. Mas eu até deixei uma colher aqui pra ver se eu consigo te mostrar a cor aqui já, ó. Olha isso, gente. Tá vendo o brilho disso aqui? É em função daquele vinagre que nós colocamos. Então, com ele quente ainda, eu vou colocar aqui no meu pote. Vamos ver se eu vou conseguir sem fazer besteira. A gente olha pela lente, né? Pensa que tá vendo uma coisa, tá vendo outra. Ó, tá quente, por isso que tá líquido. Deixa eu encher todo o meu vidro aqui. Gente, se eu não tô enganada, esse meu vidro aqui é pra 500ml, tá? Lembra que eu tinha dado um litro, mas é claro que reduziu, né? Essa espuma aqui de cima não é aquela espuma que a gente tava tirando. Isso aqui foi só porque na hora que despeja ela forma mesmo. E ainda tem um pouquinho aqui, ó, mas bem pouquinho. Então, acredito que deve ter me dado aqui uns 600ml no total. Agora eu vou deixar esse vidro esfriar um pouco antes de tampar. Vou tampar, deixar esfriar em temperatura ambiente. E acredito que daqui umas 3 ou 4 horas eu volto pra gente finalizar, pra eu te mostrar a consistência da nossa geleia. Eu já provei, viu? Quente mesmo, gente. Tá maravilhosa. Ela é bem azedinha, assim, porque a jabuticaba, ela tem acidez na casca, né? Ela tá azedinha, com doce, tudo junto, misturado. Muito gostosa mesmo. Então, vou deixar aqui e mais tarde a gente se fala. Olha só, eu vou confessar pra você que essa do vidro maior, gente, como tá em grande quantidade mesmo, é um vidro bem grande, olha. Ele é do tamanho de uma mão. É um vidro bem grande, ele é gordo, ó. Então, essa aqui, gente, ainda está quente. Mas eu já, pra finalizar o vídeo, lembra que tinha sobrado um pouquinho lá na panela? Eu coloquei aqui numa vasilha mais aberta. E não vou te dizer que ela tá geladinha. Ela não foi pra geladeira ainda, ela tá aqui em temperatura ambiente. Mas eu já quero finalizar esse vídeo te mostrando aqui, ó. Ela ainda vai endurecer um pouquinho mais, tá? Mas você já consegue ver? Gente, é uma geleia. Olha o brilho dela. Não sei se você consegue ter noção do que eu tô falando. Pela imagem. Ó, tem alguns lugares que até já estão um pouquinho mais duros, mais firmes, né? Gente, eu tô com água na boca. Olha aqui. Vou passar aqui numa... Olha o brilho dessa geleia. Mais uma vez, vou te falar que é por conta do nosso... Daquelas gotinhas de vinagre que nós colocamos. Olha só, gente. Tudo de bom, né? Sabe como que eu gosto de comer isso aqui? Seja na torrada, na bolacha ou até no pão. Então, com margarina. Colocar a margarina de um lado e a geleia do outro. E aqui, gente, dá pra gente fazer cobertura. Dá pra fazer um montão de coisa. Bom, pessoal. Tá aqui a nossa geleia de jabuticaba, né? Olha que delícia. A nossa geleia de jabuticaba aqui. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Te agradeço imensamente por estar aqui. E até o próximo. Tchau, tchau.